. . . . . . que música eu estou aqui eu estou aqui eu estou aqui a formação de Sérgio que música é melhor como a rock é que música que música com o número 3 Alessandro Lutti com o número 4 aby que música que música com o número 5 Rún Gol música com o número 8 Rún Glutti Rom Com o número 15, o sexto, Acervi. Com o número 20, Paulo Bianco. Com o número 25, o número 1, Berardi. Com o número 33, Acervi. Com o número 83, Antonio Acervi. Uomo de merda, che roxo uomo de merda. Uomo de merda, che roxo uomo de merda. Com o número 3, ah! ÁnMarco. Com o número 1, Alberto Bomini. Com o número 21, Alberto Bomini. Com o número 5, aito, la terremoto. Se BAX tillou. Com o número 39, Albaopesopi. O que é isso?